Se não fosse esse transporte, eu não sabia como é que o pessoal de lá ia poder vir por lá de carro, estudar, trabalhar. Isso aqui foi a salvação da costa da Amagoa, o transporte marítimo. Teria a solução da ilha de Florianópolis, o transporte marítimo. Porque nós passamos com dificuldade de não ter o transporte marítimo, porque pega essas filas de carro aí, o pessoal poderia ver o transporte. De Florianópolis para Piguassu, Pailhosa, Canaiveira, Juleirê, desafogava o trânsito, entende? E assim não tem nada disso aí. E é um negócio que eu garanto que seria a melhor coisa valente de Florianópolis, seria o transporte marítimo. Meu projeto mesmo é mais barco e mais ônibus. Quando eu quero ir na cidade, eu paro o barquinho aqui e aí pego o ônibus, vou até o terminal e pego o ônibus para ir para o centro. É uma hora de lá aqui, praticamente quase uma hora, depois é mais uma hora no centro, né? Para chegar, se pega dois ou um ônibus, para chegar é quase mais uma hora. Aí são duas, daí até vem mais uma. São três horas, até chegar em casa são três horas e pouca, quase quatro. Até chegar o trajeto da casa da gente. O estudo do Plamos chegou à conclusão de que o transporte aquaviário, ele tem o potencial de operar e trabalhar como uma solução complementar ao futuro BRT, ao transporte coletivo através de ônibus. Ele não possui um potencial de realmente ser um transporte principal que vá realmente trazer as massas dos outros municípios, a Florianópolis ou até mesmo os transportes dentro da ilha e fazer esses deslocamentos. E isso porque existem alguns impedimentos bastante significativos em relação ao urbanismo, em relação à urbanidade de Florianópolis que se deu de costas para a água. Os sucessivos aterros ao longo da história da cidade aqui da capital levaram os adensamentos para mais longe da água ainda. Então hoje você transportar os passageiros, seja de outros municípios ou dentro de Florianópolis, entre João Paulo, Cacupé, ao longo da beira-mar, você ainda assim está afastado das grandes concentrações de pessoas. Hoje você transportar pessoas que saiam de São José ou de Palhoça até a região aqui da Bahia, próximo à Ponte Artigo Luz, próximo ao centro, ainda assim é uma distância muito considerável para as pessoas caminharem e não se tem uma estrutura, uma estrutura de calçadas e de cruzamentos seguros para as pessoas. Ou seja, não é convidativo em termos de tempo, em termos de segurança de deslocamento, realizar o transporte dessa maneira. Por isso que ainda o ônibus continua sendo a opção mais conveniente quando comparada ao barco.